E agora vamos até o Catar com Diogo Nogueira, nome de artista, nome de cantor. Ele é um torcedor piauiense que está lá no Catar, empresário, e vai participar agora. Ele que está ansioso para que chegue a hora do jogo, não é isso? Diogo Nogueira. E aí, meu amigo? Boa tarde, meu amigo Evert Henrique. Estamos aqui em Douro, diretamente para o Catar, nesse momento aqui no Sou Akif, um mercado bem tradicional, aqui é onde todas as torcidas se encontram, gente do mundo inteiro. E na expectativa do jogo de sexta-feira, Brasil e Camarões.